Em 2024, a Unidos da Tijuca levará para Sapucaígo o enredo Conto de Fados, que será desenvolvido pelo carnavalesco Alexandre Lousada. A Escola do Borel vai embarcar numa viagem a Portugal mítica e mística, repleta de contos e fábulas. No desfile da Tijuca, o encantamento, fatos, mistérios e lendas populares que surgiram sobre a formação da nossa pátria-mãe. E um dos protagonistas dessa história será o Fado, que além de representar o gênero musical típico lusitano, traz consigo a ideia de destino e de fabulação. O Conto de Fada Tijucano se torna Conto de Fado. O imaginário interage com as histórias narradas, inventadas, repaginadas. O samba da Unidos da Tijuca é de autoria de Júlio Alves, Cláudio Russo, Jorge Arthur, Silas Augusto, Chico Alves e de Souza. Vamos conhecer agora a letra do samba da Escola do Borel para o próximo carnaval. Nessa cabeça do samba, os autores brincam com a palavra Fado. Gênero musical típico português com o samba, ritmo brasileiro. Mas é um samba fadado, marcado, cujo destino é desaguar no mar do outro lado. Um samba que atravessou o continente e chegou à Península Ibérica em Portugal para contar a história da formação do país através de suas lendas e mitos. Nesse primeiro setor do fado, o carnavalesco destaca a Ofiúsa, a terra das serpentes, nome grego dado na mitologia a Portugal. E a Tijuca vai pescar essas histórias na terrinha e buscar suas memórias ancestrais, viajando pelo oceano mágico e imaginário, para contar na avenida os mitos, lendas e personagens desse lugar. E assim vai a Unidos da Tijuca em busca dessas fantásticas histórias lusitanas. No vasto oceano, encontra o heróico Odisseu. Em Ofiúsa, terra das serpentes, citada nos poemas de Homero, se depara com os feitos heróicos de Odisseu, que é Ulisses, que além do Egeu não se amedrontou. Dizem que o destemido herói cingrou os mares, longe do mar que cerca a Grécia, para desvendar o mistério de um lugar mágico, hoje batizado Portugal. Homero descreve a morada encantada da mulher e serpente. Rainha tão só e carente, fadada à solidão. Era governante de um povo hostil, temido por qualquer navegante. Diz o destino, o fado, que ela se deixou seduzir um dia por esse tal guerreiro. A rainha se apaixonou e por ele fez de pedra se erguer uma cidade deslumbrante, Olicipo, Lisboa, nascida à beira do Tejo, em honra ao bravo herói de Troia. Diz a lenda que o mar cantante dedila uma lira e versa versos de Orfeu, e as águas contam em melodia nos acordes dessa lira do delírio, que nessa terra se deixou desvendar o segredo guardado das naus fenícias. Na praia bravia havia riquezas escondidas como prata e ouro, e de sua praia bravia repleta de ouro estariam as minas do rei Salomão. O guardião seria o negro rochedo dos cavalos de fã, que emergia das marés para proteger o lugar dos invasores. O segundo setor do desfile da Unidos da Tijuca fala dos fados de magia, de uma terra que recebeu um punhado de magia dos povos da Idade do Bronze, e confiaram a magia druida dos povos seutiberos. Ali, em tempos remotos, foi o refúgio dos povos que plantaram e colheram a uva para a fabricação do vinho. Portugal, graças ao seu solo propício e fértil, produz vinhos de qualidade e as colheitas são comemoradas com grandes festejos regados, é claro, à base de muito vinho. Chegamos ao setor do fado invasor, lembrando que durante boa parte da história, a Península Ibérica foi dominada por árabes. Na alma do fado, às mil e uma noites. Quis o destino que a região fosse dominada pelos mouros, que implementaram sua cultura na região. Uma era que moldou costumes, crença, língua, hábitos, arquitetura, trouxe doces e novos sabores e muitos saberes. Portugal tinha a vocação para navegar e conquistar novas terras. Lançando ao mar homens de coragem que descobriram novos horizontes. Em Angola, no reino de Matamba, a herança do samba, do ifá, um oráculo africano e do dendê que os escravizados trouxeram ao Brasil. Navegar era preciso e os desbravadores descobriram novas rotas, passando pelo oriente em busca de especiarias, chegando mais tarde ao Brasil. Navegadores portugueses trouxeram glórias, mas que custaram vidas e derramaram muito sangue de homens e mulheres pretos escravizados. E veio a contar no mar Rosário e profetizando a fé, celebram o fado tijucano, que mistura e cultua as mais diversas religiões num grande desfile em Romaria. Uma celebração macumbada de Amém e Axé, puro sincretismo religioso, que Fátima, com seu último segredo, nos faz descobrir que também é aparecida. Mas é também Oxum e todas as Iabás, porque toda mãe é rainha em oração, e todas as crenças se unem em perdão. Giram as baianas do Borel, perfumadas de alecrim. Ao niso da Tijuca, nesse samba fadado, defuma na Avenida Benjuim, uma resina usada na Umbanda que dissipa energias negativas. Nessa união Brasil-Portugal, o fado vira samba. E nosso samba se transforma em fado. As culturas se fundem. Quis o destino que saísse um samba fadado. Fadado a contar como as histórias de lá acabaram sendo também as histórias de cá. Tira minha roda, sai de mim o vermelho, E o fado vira samba, e o samba vira fado. Tira minha roda, sai de mim o vermelho, E o fado vira samba, e o samba vira fado.